Atenção massa atleticana, começa agora o programa mais preto e branco do Brasil. Com a lojinha aqui perto tá melhor. Comprei uma caneca, só que tá embrulhadinho, não vai dar pra mostrar. Pro amigo, é. Aprender a ser um bom goleiro. Eu quero aprender a catar igual ele, ele cata muito bem. E é muito emocionante, né? Você vê esse filme aí, o dia do galo, que os torcedores passaram, né? Chega a emocionar. Se você conseguir administrar a tua mente, você vai errar menos, tá? Você vai ficar mais feliz. O filme, o dia do galo, do diretor Crisazi, que faz sucesso nas telonas de todo o país e narra a história de 10 atleticanos no dia da conquista da Libertadores pelo Atlético, foi exibido para o elenco profissional e categoria de base. De uma maneira geral, eu acho que pro jogador, é uma possibilidade, uma experiência de ver o que que se passa do outro lado, no coração dos torcedores, num dia de um jogo, né? Eu acho que, eu tenho a sensação que talvez os jogadores não tenham essa dimensão que o filme mostra. Eu acho que essa vai ser a grande emoção de passar o filme. É um orgulho imenso. Vitor, um dos grandes heróis daquela conquista, ficou emocionado ao ver a reação da torcida. Marcos Rocha, suspenso, não atuou na segunda partida da final contra o Olímpia no Mineirão. No dia 24 de julho de 2013, o lateral atuou como torcedor. Tenso, né? Felizmente eu fiquei de fora, fiquei nas arquibancadas, sofri como torcedor, como o torcedor que eu sou também. Tentei incentivar, né? Lá de cima, tentando chamar a torcida, mas graças a Deus no final deu tudo certo, a gente foi campeão. E é muito emocionante, né? Você vê esse filme aí, o dia do galo, que os torcedores passaram, né? Chega a emocionar. Espero que possa servir de motivação para os outros jogadores que não teve esse prazer de ser campeão, né? Como eu tive jogando a Libertadores. Eu quis mostrar, fiz questão de mostrar para os jogadores também, porque é bom a gente se colocar no lugar do torcedor também, né? O torcedor, normalmente, não consegue se colocar no lugar do jogador. Quer dizer, ele se coloca ali, mas ele vai fazer o gol, né? Ele não vai perder o gol. Então, mas é bom se colocar no lugar do torcedor também, né? A paixão é tanta, assim, que o mínimo que a gente pode fazer é respeitar, né? E dar o máximo, assim, na parte profissional. Mas é bacana de entender, assim, a paixão do torcedor, para a gente nunca deixar de respeitar o clube que a gente está jogando, e o Atlético é um exemplo disso. Na categoria de base, o filme serviu como motivação para os jovens que sonham em alcançar um título dessa grandeza. É um peso grande, né? A gente está representando um clube grande, o Atlético, e isso aí só vem nos valorizar, nos ajudar. A gente vê um filme desse aí, a gente cria uma emoção a mais, um amor a mais pelo clube. É um incentivo muito bom do pessoal do Atlético, e quando chegar lá em cima, nós esperamos dar esse amor para o torcedor, fazer com que eles possam ver aqui o nosso trabalho também, do jeito que está sendo, e ter um amor maior pelo clube, né? Chegar lá em cima e honrar a camisa do Atlético e atuar bem. É muito importante os atletas saberem toda a história do clube, principalmente a história e momento maravilhoso que o clube teve em 2013. É o maior título, é um título que vai ficar na nossa memória inesquecível, e que para os garotos na formação, saber tudo o que foi passado, a alegria do torcedor, o que o torcedor vive, o que o torcedor se entrega por esse clube, é muito importante para os garotos durante essa passagem com a gente de 8 a 10 anos dentro do clube. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui eu tinha que ir no Labareda, agora com a lojinha aqui perto tá melhor. Comprei uma caneca, só que tá embrulhadinha, não vai dar pra mostrar. Pro amigo. É. Com unidades em Campinas e Jundiaí, interior de São Paulo, esta é a terceira escola de formação de goleiros criada pelo jogador do Galo. Antes da aula inaugural, uma cerimônia abriu o evento. Estiveram presentes o vice-presidente do Atlético, Manuel Bravo Saramago, representando o presidente Daniel Nepomuceno, o diretor do Clube Labareda, Idalmo Constantino, e o idealizador do projeto, junto com o Vitor, Erasmo Taralo. Imenso orgulho e satisfação que hoje a gente inaugura o evento de goleiros aqui em Belo Horizonte, que é um sonho antigo meu e do Erasmo, a gente sempre sonhou em poder abrir aqui, que hoje é Belo Horizonte, Minas Gerais, me abriram as portas pra poder fazer meu trabalho. Então, até em forma de agradecimento, sempre quis dar continuidade no trabalho que a gente iniciou um ano, lá em Jundiaí, passando por Campinas, agora aqui em Belo Horizonte. E poder proporcionar aos jovens goleiros e àqueles que querem melhorar a sua condição de goleiro também, proporcionar experiências diversificadas para que possam evoluir o seu trabalho, na sua condição de atleta. Um craque, tem mostrado dentro de campo a sua performance, com as suas defesas espetaculares, enfim, é um atleta extremamente eficaz. E fora de campo, tem mostrado o seu cidadão honesto, honrado, vivo, um troco, e que dignifica o clube atleta. Nós estamos aqui presentes, abertos, abertos a este evento, que evidentemente é muito bom para o atleta, muito bom para o futebol brasileiro, ou seja, a revelação de craques para o futuro. Vitor tem 203 jogos com a camisa do galo. Por tudo que representa no clube, pela metodologia de trabalho e pela qualidade da estrutura oferecida pelo Labareda, o goleiro Alvinegro espera sucesso na escolinha. Creio que sim, creio que sim, né? Pela somatória de coisas que você citou, acho que tem tudo para traçar um caminho de sucesso, né? Acho que a minha presença como atleta, como jogador do Atlético, por toda a história, tudo que vem construindo, aliado à estrutura física do local, as condições de treinamento, material de trabalho, juntamente com a vontade e o desejo dos garotos se tornarem goleiros profissionais, e isso tem tudo para levar para o caminho de muito bem sucedido da academia. Aprender a ser um bom goleiro. Eu quero aprender a catar igual ele, ele cata muito bem. A escolinha é para todas as idades a partir de 6 anos. Para inscrição e outras informações, acesse muralhagoleiros.com.br. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto